Olá a todos, sejam bem-vindos a essa sessão do InTalks especial hoje, para a gente falar do projeto de lei geral de licenciamento ambiental. Sou o Tiago Alves, sou da Regos e do Spaces aqui no Brasil, e hoje eu recebo três convidados especiais para estar debatendo esse tema. Inicialmente, queria dar boas-vindas ao deputado federal, Kim Kataguiri, pelo DEM de São Paulo. Deputado, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia, Tiago, Rose, Pedro e todos que nos assistem. Obrigado também, seja bem-vinda, Rose Hoffman, secretária de apoio ao licenciamento ambiental e à desapropriação. Obrigada, bom dia a todos, é uma honra estar com vocês hoje aqui. E também seja bem-vindo, Pedro Saad, advogado, membro do Conselho do Meio Ambiente de Brasília, presidente do Instituto Soluções e cliente da Regos em Brasília também. Sim, bom dia a todos, muito obrigado, especialmente por estar pautando esse tema. Vou começar pedindo visões iniciais sobre o tema, começando com o deputado Kim Kataguiri, que se trata por alto do que estamos falando nesse projeto, um projeto que se debate há muito tempo, já tiveram várias audiências públicas, e como que o deputado tem visto esse tema como comentário inicial. Realmente é um tema que se debate há muito tempo, desde a Constituinte, então pelo menos há 30 anos a gente debate esse tema na Câmara dos Deputados. Eu sou, a Rose sabe dizer até melhor do que eu, mas eu sou o sexto ou sétimo relator dessa matéria, que passa por legislaturas, a gente não consegue chegar num consenso. Primeiro pela complexidade técnica do projeto, uma questão de procedimento muito específico, que muito dificilmente você tem algum parlamentar que tenha uma área de atuação, uma especialidade nesse assunto, e depois pela dificuldade de você obter consenso. O licenciamento ambiental é definitivo para muitas das grandes obras de infraestrutura, também para o setor elétrico é absolutamente fundamental, e para a preservação do meio ambiente é o principal meio de aplicação da proteção ao meio ambiente prevista na nossa Constituição. Então é um tema extremamente complexo, mas que eu venho trabalhando aí, praticamente já vai fazer quase dois anos que eu tenho debatido, realizado audiências públicas e estudado o assunto, para a gente conseguir uma solução mais consensual possível. Agora eu gostaria de trazer aqui, querida Rose, pedir para a Rose também trazer os comentários iniciais da Rose, sobre, do ponto de vista técnico, né, existe uma diferença entre o licenciamento ambiental e avaliação de impacto ambiental? Bom, inicialmente eu tenho que concordar com o deputado, a relatoria desse projeto é bastante complexa, não só pela polêmica que envolve o tema, mas pela complexidade e pelas expectativas depositadas nesse projeto de lei. O licenciamento ambiental, ele é um instrumento da política nacional do meio ambiente e tem sido muito criticado, tanto por eventos que acontecem em alguns casos isolados, como de forma geral pela fama de ser muito burocrático, muito moroso e que dá pouco resultado. Então, o licenciamento ambiental, nesse projeto de lei, deposita muita expectativa como se esse projeto fosse resolver todos os problemas. Como foi bem colocado, já se discute esse tema desde a Constituinte, e hoje a gente precisa atender essas expectativas, resolver problemas e fazer uma norma que seja abrangente e didática para que seja aplicada na prática. E aí, vale fazer essa diferenciação, como foi colocado, o que é o licenciamento ambiental e o que é a avaliação de impacto ambiental? O licenciamento, ele é o procedimento administrativo, então é a parte burocrática da coisa, o passo a passo, quem faz o quê, quando e como. E o final da linha, depois de todo esse procedimento, é uma decisão do órgão ambiental pela liberação ou não da licença ambiental. Então, a decisão final seria essa de um ato administrativo. Então, a gente está falando muito da coisa burocrática em si. A avaliação de impacto ambiental, ela já vai falar do mérito da questão. Então, é um instrumento técnico de apoio à decisão que vai, então, instrumentalizar o licenciamento. Então, são coisas que andam juntas, mas elas são diferentes. Existe licenciamento ambiental que pode acontecer, inclusive, sem avaliação de impacto ambiental. Quando você já conhece os impactos, você já tem domínio do assunto, você pode licenciar sem fazer uma avaliação prévia de impacto ambiental. Então, essa diferenciação é muito necessária nos debates, porque tem gerado muita confusão. Quando você fala em não fazer avaliação de impacto ambiental e ainda assim licenciar, traz a perspectiva do esvaziamento. E não necessariamente, porque o licenciamento, ele cuida tanto de obras muito complexas como de coisas muito simples. Uma padaria, uma pizzaria. Então, lidar com toda essa diferença dentro de um projeto de lei geral é bem complexo, mas tem sido muito bem, muito bem guiado o debate pelo Albre Relator. Muito bom. Agora, gostaria de pedir comentários iniciais do Pedro Saad, falar um pouquinho sobre o direito à informação, na linha do que eu comentei agora, a participação no licenciamento ambiental, pessoas físicas e jurídicas, na visão de um advogado. A lei geral do licenciamento ambiental, ela... Assim, o pessoal fala muito sobre a questão da segurança jurídica, melhorar a segurança jurídica, melhorar a previsibilidade. Só que a gente tem que entender que o licenciamento ambiental, ele está inserido na Política Nacional de Meio Ambiente. Ano que vem, a gente vai ter 40 anos da Política Nacional de Meio Ambiente. E vai chegando aos 40, precisa de um check-up, né? Então, a lei não é só importante para a gente ter essa maior previsibilidade, mas até para atualizar os nossos procedimentos. Enquanto a gente fala em informação e participação, as formas da gente se informar alteraram, a maneira de participar também, a gente tem novas possibilidades em relação ao que a gente tinha 40 anos atrás. E não é à toa que, quando a gente olha até para a experiência de outros países, é constantemente que há as reformas nos instrumentos relativos à avaliação de impacto ambiental. Eu acho muito interessante essa colocação da Rosa, que foi um ponto que eu fui descobrindo ao longo, inclusive até do trabalho de soluções, que a gente teve que ter um rigor mais conceitual para elaborar a nota e, vendo a experiência da Rússia, em geral, mencionava a avaliação de impacto ambiental. E aí havia as diferentes licenças, enfim. E ainda nessa linha, a gente tem que também considerar que o licenciamento ambiental é uma construção que é feita ao longo dos anos. A gente tem... E é trabalho. O que a gente teve na Câmara, com as audiências públicas, o trabalho do gabinete do Kinkataguiri, de receber as contribuições da sociedade, o diálogo com os outros deputados, assim, isso é um trabalho que faz com que a gente atualize o instrumento. E também, até o trabalho da Rose, quando ela era consultora da Câmara, de fazer o mapa dos gargalos. Então, a gente precisa entender que a lei geral é importante, não só para o que, em geral, já é informado, que é garantir a segurança jurídica, mas até atualizar os procedimentos, porque ele é um trabalho que é feito ao longo do tempo. É uma obra que sempre vai estar em continuidade. Comparado com legislações mais rigorosas ou menos rigorosas, mas olhando o Brasil, comparado com o cenário internacional, esse projeto de lei deixaria a gente mais ou menos em linha com o que é considerado de mais moderno? Você acredita que, provavelmente, teremos ainda fase 2, fase 3? É preciso, pelo menos agora, estancar o problema, regular, igual você comentou, e depois estar evoluindo ainda mais? Eu acho que, sem dúvida, a aprovação do relatório colocaria a gente num patamar muito semelhante ao que a gente vê na OCDE. Mesmo para obras de infraestrutura, como exemplo, a gente tem um modelo irracional de procedimento trifásico para empreendimentos lineares, em que eu, por exemplo, abro uma estrada, consigo a licença para fazer o estudo, para saber se tem alguma comunidade quilombola, indígena, se vai ter um problema de atropelamento de fauna, por exemplo, que é muito comum, consigo a licença, faço o estudo, tomo todas as medidas para evitar que haja atropelamento de fauna, para compensar as comunidades tradicionais que vão ser afetadas pela obra, abro a estrada, passo o pavimento, faço a rodovia, e preciso de uma terceira licença, depois de ter a licença prévia, a licença de instalação, preciso de uma licença de operação, basicamente, para o carro passar em cima do asfalto. A mesma coisa para a linha de transmissão, eu já construí a linha de transmissão, eu já passei a linha de transmissão, eu só preciso de uma licença para passar o elétron dentro do fio, isso é uma coisa que não existe em nenhum país desenvolvido, e que a gente ainda insiste em fazer no Brasil, sob o pretexto de proteger o meio ambiente, mas, de fato, a gente só está criando uma burocracia inútil, porque a gente está falando de um impacto praticamente nulo de você já conceder a operação, a licença de operação para esses empreendimentos lineares. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, tanto em termos de objetividade, de segurança jurídica, como em termos de compensação e de proteção ao meio ambiente, a gente fica num patamar muito mais próximo da nossa ideia do que a gente está hoje. As pessoas estão participando mais nessas audiências públicas, têm tido mais interesse, tanto na iniciativa privada, como nas pessoas, na participação pessoa física nessas audiências? Acho que a participação do debate do licenciamento ambiental sempre foi intensa, e isso não mudou durante a pandemia. Todos os setores, o produtivo, as ONGs que defendem o meio ambiente, os parlamentares da Frente Ambientalista, da Bancada Agropecuária, mesmo o Ministério da Infraestrutura, todos têm participado bastante ativamente da discussão, dados seus subsídios técnicos. Acho que, no final das contas, é uma divergência sobre meio. Não é todo mundo que tem a finalidade de promover o desenvolvimento sustentável, econômico e ambiental do país, mas as pessoas divergem sobre como fazer isso por meio de uma lei geral de licenciamento ambiental, sem que essa legislação, pelo seu próprio caráter geral, entre especificamente nas peculiaridades de cada empreendimento. Muito obrigado pela presença, Pedro e também a todos. Um grande abraço, e obrigado pela participação nesse Intalks especial dessa terça-feira. Um abraço a todos. Tchau, tchau.